Fala aí manos, beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo para o canal, deixa de deixar seu like, curta, se inscreve e compartilhe para você não perder nenhum vídeo, sempre fazendo parte do Telegram por apenas R$7,99, você vira membro aqui do canal, você me ajuda demais, beleza? R$7,99, links sempre na descrição. Bom, antes de começar o vídeo de hoje, só queria dizer que algumas faces do editor interno do eFootball já foram adicionadas aí no jogo, vocês estão vendo essas faces, talvez não seja ainda o nível de um editor interno que a gente espere ou com grandes mudanças, mas já dá para notar que temos algumas melhorias aí nessas faces criadas pelo editor interno. A gente tem, por exemplo, um nível de textura bem melhor em relação ao PES 21, digo, textura de peles dos jogadores, tem um pouco mais de realismo nessa textura e também os cabelos, que era algo muito durão, cimentado nas versões passadas, nessa eles parecem que tem um pouquinho mais de vida, talvez algumas variações a mais de cabelos, de cortes de cabelo, isso é interessante. Mas isso não é o suficiente, a gente sabe que o editor provavelmente vai ter a mesma cara do PES 21, talvez com algumas mudanças no sentido de corte de cabelo, alguns acessórios, essas coisas, mas uma das coisas que precisa, para minha opinião, em relação ao editor de faces, é por exemplo, barba, cara. Como que precisa, né, de barbas, aquelas barbas com maior volume, né, cabelos também, né, o nível de cabelo com mais variações de cortes, isso também dá para você criar jogadores mais reais, né, se você tiver um nível de barba diferente ou variações de cabelos diferentes. A questão da textura de pele também, isso era algo que a gente tinha pedido bastante, aparentemente eles atenderam a gente nesse quesito, mas ainda assim poderia ter um nível mais realista, né, porque se a gente pegar uma face escaneada e uma face do editor, por exemplo, o nível de qualidade de uma para outra é inteiramente absurda, né, cara. Então fica uma discrepância muito grande, mas vamos ver, né, ainda não foi lançado o editor, eles não falaram nada sobre o editor, quem sabe isso é só uma prévia do que a gente pode ter no eFootball na questão de edição. E para finalizar o vídeo de hoje, gente, decepcionados, né, mano, pô, desde novembro que a Konami não fala literalmente nada sobre o eFootball, nada sobre o update, nenhum oi, nenhum comentário, nenhum roadmap que a gente precisa saber dos planos que eles têm para esse primeiro semestre, nada, nada, literalmente nada, a gente já está aí na metade de fevereiro, a gente sabe que o update vai sair em meados de abril, ou seja, não falta tanto tempo assim, mas a Konami literalmente não fala nada, tipo, chega no Twitter e fala, galera, olha, estamos aqui trabalhando no update, estamos satisfeitos com o que está acontecendo, etc, sei lá, cara, dá um parecer, sabe, impressão que eles estão literalmente cagando para todo mundo, para a comunidade. Isso é bizarro, cara, você não querer, né, ter essa proximidade, é muito simples, cara, ter uma comunicação, chegar e falar, olha, o desenvolvimento do jogo está nesse formato, está sim, a gente está satisfeito ou não está satisfeito, não sei, mas falar alguma coisa, qualquer coisa, e a Konami literalmente não fala nada. Vamos ver se essa semana, pelo menos, eles falam alguma coisa, ou saem um roadmap, qualquer coisa, porque já estamos em meados de fevereiro, e eles precisam dar uma satisfação para os fãs do eFootball. Beleza? Deixa seu comentário, aquele abraço, se inscreva no canal caso você não for inscrito, valeu, é nóis, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho